E se sobreviver, Claire corre pelo porão, negra assim, enquanto uma garotinha assustada, ao tentar alcançar a criança, Claire é atacada, repentinamente por uma figura grande e sombria. Consegue derrotar o monstro assustador, decide proteger a garotinha, a dupla consegue chegar ao estacionamento, enquanto estavam prestes a sair, tá, beleza, tamo aí, tamo aí, tamo aí, deixa eu lembrar onde eu tô, deixa eu lembrar onde eu tô, vamos lembrar onde eu tô, ai meu Deus, é isso mesmo, meu vitelo tá aqui, vitelo tá aqui, vitelo tá aqui, é isso mesmo, é isso mesmo, vem, vem nenê, vem nenê, pode vir nenê, e aí irmão, tranquilo? Ai meu Deus, tô zoando, tô zoando, não precisa bater não, ai, vamos, vai, 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 É, vou tranquilo, vou tranquilo, eu já zerei, né, então eu sei qual que é a do jogo. Tá. Agora eu já sei onde eu tenho que ir. Calma aí. Deixa eu ver onde eu tenho que ir, deixa eu lembrar. Acho que eu já sei, é aqui, ó. É aqui, ó. Juro que aqui tem Hunter. Ai, tudo mais, mãe. Aê, aê, lembrei, lembrei onde eu tô, lembrei onde eu tô. Aê, ferramenta, eu tô ligado que é aonde quer que eu tenho que levar essa ferramenta, vamos pôr no lugar. Ah, deixa eu já usar aqui. Calma, não, não calma, para. Aí, usar. Aê, aê, beleza. Ai, 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 ai. Calma. Bom, aqui é pólvora pra fazer bala. Vamos ver onde que eu coloco. Calma. Calma, Fernando. Onde nós vamos colocar? Não tem lugar, velho. Então foda-se. Depois eu volto. Ai, senhor. Depois eu volto. Depois eu volto. Vai. Vamos. Vamos. Não, aqui é pior. Aqui é pior, aqui é pior. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Calma que eu já vou usar isso aqui. Já uso. Aí eu pulo aqui. Pula, pula. Pula, nega. Ai, meu Deus. Tem Hunter aqui. Fudeu. Agora eu tô fudido de vez. Agora eu tô fudido de vez. Caramba. Ai. Valeu, Pablo. Obrigado, viu? Ai, Jair. Ai, Jesus. Vai, 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 vai. Calma. Calma aí. Aonde que eu tenho que ir? Calma. Deixa eu pensar. Sala de registros. Acho que aí, né? Biblioteca, né? Já sei o que. Beleza. Vai. Só vai, filho. Só vai. Só vai. Pablo, Pablo. Vai lá, Rodrigão. Vamos. Só vamos. Só vamos. A tranquilidade. A tranquilidade. Tô ligado. Oi. Oi. Sai daqui. Sai daqui. Ai. Calma. Use. Isso. Aí. Ai. Boa. Isso. Agora vai. Ai. Ele tá aqui. Droga, ele tá aqui. Droga, droga. Ô, bicho chato. Ô, bicho chato, mano. Bicho mardito, né, mano? Esse bicho é mardito, cara. Aí. Vai, vai, filha. Ai, Jesus. Ai. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo, Ferdinando. Respira fundo. Respira fundo. Aí, vai lá. Isso. Na tranquileta. Na tranquileta. Agora você vai. Pega o outro. Isso. Puxa. Aí, puxou, puxou. Beleza. Ai. Ai, meu Deus. Ai. Ai, fodeu agora. Agora fodeu tudo. Agora ferrou. Agora fodeu. Agora fodeu. Melhor que Fifa. Mais fácil que Fifa. Isso é fato. Vai. Puxa uma. Puxa. Puxa mais uma. Vai. Puxa. Isso. Agora vaza. Vaza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso. Devagar. Devagar na pochete. Devagar na pochete. Ah, e agora vamos puxar aquela estante. Falta a última estantezinha. Última estantezinha. Vai. Vai, neguinha. Vai que você consegue. Vai que você consegue. Isso. Vai. Vai. Puxa. Puxa mais uma. Puxa mais uma. Puxa mais uma. Ai, meu Deus. Ele tá do meu lado. Vai. Os gramas. Entra. Vai. Aí. Ai. Ai. Senhor. Amado do céu. Ai. Senhor. Senhor. Como é que tá a gameplay? Tá travando aí ou não? Ou tá boa? Ó, netão. Obrigado, meu lindo. Vai. Vai. Só vai, fiota. Só vai, fiota. Só vai, fiota. Calma. Calma. Vamos devagar. Vamos devagar que tem nego aqui. Vai daqui. Ele tá aqui, meu Deus. Ele tá aqui, velho. Calma, Fernando. Calma que você vai conseguir. Calma que você vai conseguir. Vai. Calma. Calma aí. Ai, o que eu faço agora? Esse aqui é o Resident Evil, Hélio. Resident Evil 2. Vamos lá. Vamos combinar com isso aqui. Aí. Combinamos. Aí. Aí. Ai, pega aí. Ai, meu Deus. Aí. Puta que páreo. É zoeira. Ai, nossa. Essa tem... Ai. Ai, meu Deus. Que céu. Puta que páreo. Ai. 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 Nossa senhora. Eu não posso gritar, mano. Senão eu estaria gritando muito já aqui. Vamos. Vai, filha. Vai. Vai, 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 vai. Nossa, que cara filho de uma chelps, mano. Vai. Vai. Só vai. Vai. Só vai. Vai que você consegue, filha. Vai. Vai. Vamos aí. Eu abri esse cofre aqui. Abri. Abri. Beleza. Beleza. Só vai. Beleza. Não. Não. Desce não. Vai aqui. Vai pra cima. Bora, bora. Bora, bora. Senhor. 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 Eu esqueci disso. Eu esqueci disso. Sai daqui. Senhor amado. Senhor amado. Senhor amado. Vixe, eles estão de pé. Eu não acredito que eles estão de pé, mano. Vai a merda, porra. Aê. Beleza. Senhor. Sai daqui. Sai daqui, mano. O cara tá aqui de novo. Não é possível. Ah, eu não aguento mais esse cara atrás de mim, velho. Eu não aguento mais esse cara atrás de mim, mano. Vamos aí. Deixa ele passar. Deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora. Aê. Foi. Vazou. 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 É nóis. Não tem como matar o desgraçado. Só no final do jogo. Aê. Não, na verdade nem no final do jogo, né. Esse desganamento não... Não morre esse merdito aqui. Vai, pega essa. Leva lá em cima. Rápido, rápido, rápido. Antes que ele venha, mano. Vamos. Vamos. Aê. Vai. Boa. Isso. Boa. Beleza. Beleza. A Aedes. A Aedes aegypti. Deu certo. E ele vai entrar aí, hein. Bonita essa roupa dela, né. É roupa especial. É roupa especial. É roupa especial. O que vocês estão escutando, mano? Estão escutando, né? O som do jogo é muito bom. Vamos ver o que nós temos aqui. Aê. A gente vai examinar ele agora. Vamos examiná-lo. Aê. Vamos ver. Vamos ver. Componente eletrônico. Um componente eletrônico. Examiná-lo. Aonde que eu tenho que encaixar isso mesmo? Deixa eu lembrar agora. Nossa, onde que eu tenho que ir agora com isso? Vamos ver. Obrigado.